Olha só, meninas, a coisa tá apertando, a coisa tá apertando, tá apertando, tá apertando, no sentido de que as encomendas estão aumentando e a produção tá diminuindo. Então, eu tava aqui fazendo esse adesivo e agora vai ser assim, vídeos curtos dando dicas, tá? Então, eu tava fazendo essa parte aqui da flor carga dupla e eu posso falar pra vocês que do jeito que vocês fizerem, vai ficar bom. É o olho de vocês que diz, tá feio, entendeu? Mas mesmo assim, eu vou dar a dica, eu acho que foi a Shirley que me pediu a dica. Então, olha só, isso aqui eu fiz ontem. Então, eu fiz a parte de fora. Esse modelo aqui não é o modelo da carga dupla, mas a gente inventa moda. Pera aí, rapidinho de novo, ó. Eu fiz ontem. Esse aqui não é o modelo de carga dupla, porque o modelo de carga dupla é 1, 2. Aí depois aqui vem 1, 2, 3. E depois vem 1, 2. Sendo que aí eu pensei, ah, vou fazer umas flores mexicanas. Tô trocando o nome, flor mexicana. E vou fazer desse jeito mesmo. E agora eu vou dar a dica do pincel. Tão vendo esse pincel aqui? Ele tá feio, tá horroroso, ele tá gasto. E eu estou limpando ele. Você vai pegar o pincel e vai trabalhar com ele pra não dar erro, gente. É sempre de fora pra dentro. Então, olha o que eu vou fazer. Ele vai vir com uma pontinha, uma bolinha na pontinha. E aí quando eu pegar de fora pra dentro, ela vai gastar. Ela vai ficar cheia no começo e fina no final. E uma seja você não encostar o outro lado. Você não encosta, você cruza. Então, vamos lá. Agora vamos aqui. De novo, vamos fazer. Um, dois. Um, dois. Agora vamos pro outro lado aqui. Ginastiquinha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aqui, gente. Nessas aqui eu vou usar tudo o carimbo de folha que a Juliana fez. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que agora estão usando muito a flor mexicana com folhas brancas. Não vou fazer aqui porque vai ficar excesso de branca. Aqui eu vou usar o verde. Vocês podem pegar o cartão preto ou o cartão claro. Fazer a flor mexicana e na hora de fazer a folha, faz a folha branca. Sabe onde que vai ajudar? Vai ajudar pro Natal. Porque no Natal o branco e o vermelho sobressai muito. E depois a pessoa vai lá e só bota umas pedrinhas douradas. Gostaram da dica? Então se inscreva no canal, tá bom? E compartilha. Beijos.